BEM-VINDOS AO BRAMA SUPERBOOL OS MELHORES COMPLEDITORES OS MELHORES TOUROS DO BRASIL OU MILHÃO! OU MILHÃO! OU MILHÃO DE RÉS! Olá, eu sou Mário Frias e estou aqui para apresentar para vocês um universo cheio de oportunidades de negócios. Super Bowl Brasil, que vai ao ar todos os domingos em horário nobre na RedeTV, é um programa que mostra o Brasil calmo. As festas de rodeio, que reúnem mais de 30 milhões de pessoas nas arenas de norte a sul do país. No Super Bowl Brasil, você vê o maior campeonato de motaria em todos do mundo. Gente bonita e famosa, tradição e aventura. Um jeito de curtir a vida que já tomou conta de todo o Brasil. Super Bowl! Super Bowl! Vem a ser um parceiro do Super Bowl Brasil! Super Bowl Brasil!